Estamos agora a sair de uma loja, não foi? Onde tem umas coisas, não sei o que, quando usa saiu, a Maria viu um creme daqueles de ela ouvi, não havia essas coisas, da princesa, não era? Era de quê? Da princesa e daquele boneco de neve. Não, ele não era neve, era só um boneco, tipo balão, era balão. Um balão. E tu viste depois o quê? Viste um creme, não foi? E perguntaste o que era o creme, não foi? E o papá disse, não, ele não serve comprar, porque isto não é uma loja de brinquedos daqueles cremes que não se sabe de onde é que vêm. E eu estava a dizer, Maria, não, e ao mesmo tempo que eu estava a dizer que não, a senhora fez também, disse não, fez assim um sinal, não, não é? E o que é que tu perguntaste? O que é que tu disseste? Disseste que vêm, dê lá o que lhes disseste, é por isso que estamos aqui. Diz, Maria, se eles estão, se, se... Se isso não vale... Sim, se a senhora está a dizer que não é bom, não é? Sim, porque é que não vendem. Porque é que estão a vender, não é? Sim, senhor. Eu agora vou lhes explicar.